Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, como em muitas semanas, a largo já de alguns anos, se reúnem aqui para este encontro virtual acerca do direito registral imobiliário, de sua doutrina, de seus temas relevantes, das suas controvérsias, tudo isso agasalhado pelo patrocínio da Uniregistral, da Universidade do Registro, e pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a ARISP. Eu quero, ao me seja, iniciar essa transmissão, cumprimentar, primeiramente, o reitor da Uniregistral, o desembargador José Renato Nalini, pelo patrocínio que nos concede a estes encontros, bem como, de modo hoje, muito especial, ao doutor Flaviano Galhardo, presidente da ARISP. E há uma razão de ser para esse cumprimento, particularmente dedicado ao doutor Flaviano Galhardo, que demonstrou hoje uma solidariedade de que eu espero nunca mais esquecer na vida, ao não permitir, na verdade, que eu me dirigisse à cidade de São Paulo para ministrar a aula habitual de todas as quartas-feiras e que a transmitisse desde a minha casa, preocupado com os riscos que, na minha faixa etária, parecem mais de considerar em relação à infecção viral que se encontra em epidemia nos nossos tempos. e essa explicação de que, em vez daquele cenário muito bem decorado, em vez da transmissão magnífica que normalmente se faz graças à valiosa equipe de técnicos da TV Registradores, a TV da ARISP, vão ter que estar, por assim dizer, numa espécie de economia de guerra. fazendo eu próprio aqui, aperto o botão e até esqueci de pôr por aqui o microfone, vou aproveitar para pôr para ver se se o som melhora e ligo, desligo a máquina, apareço, assim, faço de tudo. Diretor contra a regra, como antigamente falava assim na televisão, né? Bom, vamos lá. A doutrina tem que continuar, porque a busca da verdade tem sempre que continuar, né? Então, eu peço desculpas da da improvisação, mas vamos lá. Não vamos deixar que um pequeno vírus, cuja potencialidade de nos ferir é bastante grande, o que mostra que nós, os seres humanos, devemos ter um pouco de cautela com as nossas arrogâncias habituais, mas não vamos deixar que esse pequeno vírus, pelo menos, impeça que nós prosseguamos na busca da verdade, por assim dizer, da verdade registral, da verdade e da doutrina do registro imobiliário. E hoje vamos para a aula número 179 dos nossos comentários, notas, glosas e, sobretudo, exposição de textos já brevemente publicados na base de dados da da Unirregistral. eu peço que se inscrevam nesta nesta base de dados, o cadastro é muito simples de fazer, se isso é importante para que nós tenhamos, compramos um dos requisitos necessários para a aprovação da nossa aprovação pelo Ministério da Educação e Cultura. Caducidades Substantiva e Tabular, ainda o tema da perempição da hipoteca, esse é o nosso tema de hoje. Muito bem, transcorrido o prazo de 30 anos, que é o máximo prazo previsto na lei para a vigência da hipoteca, e desde que não se tenha averbado a sua prorrogação, sua protelação, dilação deste prazo, que pode ser averbado até o máximo de 30 anos. Nem registrado o título para reconstituir a hipoteca, já vimos na exposição anterior, o artigo 1485 do Código Civil Brasileiro, trata dessas duas hipóteses, de averbar-se a protelação e a prorrogação e de registrar-se a reconstituição. A pergunta que se faz aqui é, se uma coisa e outra não ocorre, se não se averba e não se registra, não se averba a protelação, nem se registra a reconstituição da hipoteca, o que acontece com o registro da garantia que está lá, R10, hipoteca? Bom, prevalece entre nós atualmente o entendimento de que esse prazo de 30 anos que está previsto no artigo 1485 do Código Civil Brasileiro de 2002, seja um prazo de caducidade, ou seja, um prazo de decadência. Eu chamo aqui a atenção, é o texto que indico para consideração de todos, a passagem com que trata do assunto o desembargador Francisco Eduardo Loureiro do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma grande autoridade também nessa matéria de direitos reais. O prazo de 30 anos, dizer, é de natureza decadencial, portanto, é de caducidade, de modo que não se aplicam a esse prazo as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas aplicáveis à prescrição. Muito bem. Esse entendimento recolhe, efetivamente, o essencial também no que diz respeito à doutrina da caducidade e da prescrição. Embora isso nós já mencionamos em exposições anteriores, mais e mais se venham abrindo exceções ao tema das interrupções, suspensões e impedimentos da decadência. Exceções legais, que é possível fazer pelo legislador, não é? Bom, prazo de decadência ou de caducidade é aquele que se configura como um período de tempo em que não tem importância, não tem relevo a negligência do titular do direito afetado. Pouco importa que o titular do direito seja negligente ou não seja, seja diligente ou não seja, pouco importa. Isso não tem relevo. A falta de um exercício de um direito pode estar ou não justificado, o fato é que isso não tem importância no campo da caducidade. Prazo corre sem que se considere a atividade ou inatividade do titular do direito. Pode dizer, depois, numa expressão bastante popular, que o direito corresponde aqui a uma espécie de contagem pela folhinha. Sabe aquelas folhinhas que tem os vários números que vai arrancando? Não importa o que esteja acontecendo no mundo real. O que interessa para o campo deste prazo de caducidade e decadência é a corrida do tempo pela folhinha. Vamos destacando e encerrar o tempo, pouco importa se houve negligência ou se não houve do titular do direito. Então, o que interessa aqui é só a passagem do tempo, sem nenhuma necessidade, mais que isso, sem que haja pertinência mesmo. em sindicar as razões pelas quais se deu ou não exerceu o direito. Eu não preciso saber por que alguém não exerceu o direito. Sequer pergunto por que. Simplesmente tinha de exercer determinado prazo. Não o fez, torre tudo o question. De maneira que, não havendo fundamento para suspender ou interromper o prazo de caducidade ou decadencial da perempição da hipoteca, seu registro automaticamente se influi do só transcurso desse prazo de 30 anos. Ou seja, pouco importa o que ocorreu, se eu não quis, se eu quis mas não pude, se estive impedido por algum motivo, se choveu, se houve infecção viral de coronavírus, o fato é que o prazo não se interrompe, não se suspende. bom, agora, essa é a consideração, essa é a caducidade considerada classicamente. Eu comecei exatamente a posição desse parágrafo observando que pode o legislador aqui e ali temperar um pouco esta ideia do prazo fatal, do prazo decadencial fatídico. Uma coisa aqui distingamos é a caducidade nesse plano substantivo, ou seja, a decadência dos direitos se refere aos fatos objetos das inscrições, fatos em si mesmo. Outra coisa é a caducidade das próprias inscrições. Então, entenda, nós temos duas caducidades aqui a considerar. A caducidade do próprio direito, ou seja, do fato que é objeto da inscrição, seja registro, seja averbação, seja antiga transcrição, não importa. Nós podemos ter aqui um fato sujeitado à decadência, mas podemos ter em contrapartida também a caducidade que quase sempre é paralela, mas pode ter prazos distintos da própria inscrição. Nada impede que tenha prazos distintos se a legislação assim o prevê. As primeiras caducidades, ou seja, as caducidades substantivas, elas emergem opilégicas, ou seja, automaticamente. decorreu o prazo, transcorreu o prazo, acabou os percursos de tempo, está caracterizada a caducidade substantiva, a decadência substantiva. Portanto, isso ocorre só com o mero decurso do tempo, aquela história de retirada da folhinha. Diversamente, da lei positiva é que vai derivar a caracterização da caducidade tabular, porque essa caducidade tabular, nada obstante seja adjeta, ou seja, seja adjetiva, seja anexa à caducidade substantiva, ela pode exigir uma situação diversa, de acordo com a prudência legislativa, porque ela corresponde a uma exigência da publicidade, como se diz aqui no texto, publicidade coran omnibus, ou seja, publicidade em face de todos, exatamente porque a publicidade exige algo adicional relativamente ao fato substantivo é que nós podemos considerar a caducidade tabular ou caducidade registral de maneira diversa da caducidade substantiva. Uma ocorre o apiledis e a outra pode não ocorrer o apiledis. É por isso que o título da nossa posição de hoje é caducidade substantiva e caducidade tabular, porque elas, não sendo a mesma coisa, pode dar-se o caso de que tenha um tratamento normativo, regência normativa diversificado. Desse modo, o direito positivo é que terminará por solver o caráter operativo da caducidade registral. Ou seja, se essa caducidade tabular, caducidade no registro, se realiza y iuri, isso quer dizer, tanto decorra o prazo relativo à caducidade substantiva, assim também à caducidade tabular, ou se ela vai depender de um ato posterior. Ou seja, ela é automática, ocorre a caducidade, ou seja, ao decurso do prazo de 30 anos, no nosso caso aqui da hipoteca, ao decurso do prazo de 30 anos. Não houve averbação da protelácio, nem registro da reconstituição da hipoteca. Automaticamente a caducidade tabular, ou vai depender de uma averbação desse cancelamento? Essa é a pergunta. É preciso considerar que nos sistemas em que haja uma expressa adoção das inscrições provisórias, que são as inscrições provisórias? São aquelas que têm prazo certo. Então, eu inscrevo provisoriamente, há sistemas que têm, sobretudo, isso é muito útil aparentemente, no caso das penhoras, a EFT, sequestras, faz uma inscrição provisória. A provisão tem o prazo de três anos. Decorrido o prazo desses três anos, sem a dedicação, arrematação, enfim, sem que haja um desfecho para a construção, o registro perde a sua eficácia. Se o juiz entender que a caso ou a parte de entender postulado, se o juiz seja a parte de aumentar este prazo da inscrição provisória, pode pedi-lo, os sistemas permitem, faz-se ali uma verbação de prorrogação deste prazo, ou pelo mesmo tempo anterior, ou seja, igual ao tempo anterior, ou por um prazo distinto, não importa. É isso a inscrição provisória, ela caduca sem necessidade de se fazer uma verbação de cancelamento, ou seja, não há necessidade disso. A caducidade tabular atua, em geral, quando há a adoção desta metódica das inscrições provisórias, atua de maneira simétrica, em paralelo, pois com a caducidade substantiva, e extinte o direito pelo decurso do prazo de seu exercício, extingue-se o seu registro, é automático, extingue um, extingue outro. Cancelamento, nesse caso, para que serve? Serve só para dar publicidade, chamada publicidade notícia, ou, quando menos, simplesmente para regularizar o histórico registral, para que nós tenhamos uma biografia mais adequada do imóvel. A matrícula serve para isso, não é coisa que você toma a vida do imóvel, contar a vida do imóvel, a vida jurídica do imóvel. Então, ali para mostrar, olha, de fato houve caducidade, deixemos isto claro aqui para que não haja nenhuma discussão. então, portanto, quando não for meramente para dar notícia atual para algumas pessoas, para todos, na verdade, que possam ter interesse no registro, é simplesmente para manter uma verdadeira biografia vital, biografia do imóvel, portanto, o histórico da vida do imóvel. No Brasil, a normativa de residência não perfilhou, em geral, a mecânica dessas inscrições provisórias no registro. É sabido, por exemplo, que eu era jovem, no final da década de 80, insisti muito em que se criasse a inscrição provisória para poder agasalhar no registro de imóveis o protesto contra a alienação de bens, que uma vez deferido podia levar à circunstância de permanecer no registro impedindo, de fato, de fato, a alienação dos imóveis. Isso acabou não sendo adotado, havia uma comissão de revisão das redes de registros públicos que pretendia, entre outras novidades, trazer esta, uma novidade classicamente já testada, experimentada, não era uma aventura, mas acabou não dando certo. E hoje, pode discutir-se, isso é controverso, mas pode discutir-se sobre se existe provisoriedade na prenotação, porque a prenotação, de fato, decai automaticamente após seu tempo, sem que haja necessidade, até mesmo, de uma verbação de cancelamento para que ela deixe de existir, deixe de ter eficácia. Mais caracterizada, porém, neste caso, é a situação prevista no artigo 238. Notem o que diz este dispositivo da lei de 6015, que está sendo citado aqui, o 238. O registro de hipoteca convencional, não é da legal, nem da judicial, é da convencional, valerá pelo prazo de 30 anos. Isso é o valor máximo. Fim do qual só será mantido o número anterior ser reconstituída por novo título e novo registro. É mais ou menos o que dizia lá o Código Civil, não é? Vem a dizer também, ainda nesses nossos tempos, o Código Civil de 2002, mas aqui deixando claro que se trata efetivamente da vitalidade do registro, do registro da hipoteca. Nossa, ele permanece válido pelo prazo de 30 anos, ainda que vencido o prazo da hipoteca. Caso em que, nesse trintênio, ele, para deixar de ser válido e ser eficaz, terá que ser cancelado. Ou seja, tem que haver uma verbação. Dessa maneira, aparenta efetivamente existir simetria entre a caducidade substantiva, que está prevista no 1485 do Código Civil, aquela que diz respeito diretamente com o direito, e a expressa caducidade tabular do 238. Enquanto uma dure, a outra dure. E o demagador Francisco Loureiro, comentando esse artigo 238 da nossa Lei de Registros Públicos, ele chega a falar mesmo em estreita simetria. A expressão dele, ele usa esse termo complexo, estreita simetria. Entre as duas normas, a do 1485 do Código Civil e a 238 da Lei nº 6.015. Entretanto, aqui temos de ver o seguinte, há falta de expressa previsão legal sobre a dispensa de averbação de cancelamento dos registros caducos, de fato, não há nenhuma previsão na Lei de Registros Públicos nem na legislação esparsa que diga que não devam cancelar-se por averbação os registros caducos. Ou seja, há uma caducidade, essa caducidade pode reconhecer-se, mas não está dito que não precisam ser averbadas essas circunstâncias de caducidade substantiva. De maneira que parece prevalecer, sem exceção, a regra que está no capto do artigo 169 da Lei de Registros Públicos que diz o seguinte, todos os atos enumerados no artigo 167 dessa mesma Lei de Registros Públicos são obrigatórios. De maneira que isto abarca também a compulsividade ou obrigatoriedade de averbarem-se as extinções dos zonas e direitos reais que são indicativos previstos no item segundo do inciso segundo do artigo 167 da mesma Lei de Registros Públicos. De maneira que por não haver uma expressa previsão de que nos casos de caducidade substantiva com simetria de caducidade tabular não devamos ou se estamos dispensados de averbar esse cancelamento parece que deva aplicar-se a regra geral que manda averbar-se a extinção dos zonas e direitos reais. portanto, também em caso de caducidade substantiva e tabular. E nesse sentido pode invocar-se aqui a doutrina muito sólida e muito experienciada de nosso estimado oficial do CETO de Imóveis de São Paulo Ademar Caronelli que disse que a registração da hipoteca convencional vale pelo prato de 30 anos. de tal sorte que uma vez vencido esse tempo de 30 anos o 30 ano ilegal sem a constância ou registro da protelação da hipoteca também da verdade aqui usamos a expressão protelação no sentido amplo abrangendo também a reconstituição poderá ou deverá ocorrer o cancelamento diz eles cancelamento de ofício pelo cartório independentemente do requerimento do interessado ou de decisão judicial aqui nós temos duas afirmações importantes do doutor Ademar Caronelli não só no sentido como também nós tentamos que deva fazer-se a averbação do cancelamento mas uma nova afirmação dele que essa afirmação esse cancelamento essa inscrição negativa deva realizar-se independentemente de solicitação pelo interessado ou mesmo de decisão judicial ou seja o registrador age propterofítimo não é pois e só que a hipoteca tenha valor máximo pelo prazo de perdão tenha valor pelo prazo máximo de 30 anos mas também que seu registro tem simile valor pelo prazo de um trintênio pelo prazo trintenal pelo prazo de 30 anos prazo este diz ainda o mesmo Valdemar Franelli que abre o aspas começa a ser contada da data da inscrição no registro de imóveis daqui a pouco nós vamos ver a controvérsia que há sobre este ponto não se discute pois que caiba averbar o cancelamento já vimos por força das previsões conjugadas no artigo 169 com o item segundo do inciso segundo do artigo 167 ambos da lei de registros públicos mas nós temos ainda que apreciar um pouquinho mais essa segunda afirmação de Ademar Franelli no sentido de saber se o averbamento pode ou mesmo deve realizar-se de ofício ex-ofício ainda que nada impede atenção para isso que haja que é uma espécie de exortação o que é exortação o interessado vai e exorta ou seja chama a atenção do registrador para que ele registrador cumpra de ofício a sua função mas impede que eu requeira o registrador pratique o ato que o senhor deve praticar cancelando de ofício esta caducidade é o que se chama exortatio ad officium maneira que pode haver solicitação dos interessados o senhor não impede que se pratique o ato e que se pratique de ofício com todas as repercussões que isso possa causar até mesmo de maneira que repercuta no plano emolumentar Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho que tem um livro muito interessante muito prático a respeito do Luiz de Móveis eu tive a ocasião de conhecer o pai dele de quem me tornei relativamente amigo ele apontou muito bem a controvérsia do tema o Eduardo Filho diz ele apesar de tecnicamente válida a posição de que poderá haver o cancelamento pelo oficial registrador inclusive por ato de ofício sem necessidade de intervenção judicial como já decidido pelo Conselho Superior da magistratura de São Paulo a prudência recomenda que pelo menos haja requerimento da parte devedora essa referência ao Conselho Superior da magistratura de São Paulo deve-se ao fato de que o doutor Renato Nalini e eu quando estávamos ambos na primeira vara de registro público de São Paulo determinamos um caso que nos foi submetido que se realizasse o cancelamento da hipoteca perêmpita perdão do registro da hipoteca perêmpita se realizasse esse cancelamento de ofício a matéria subiu ao conhecimento da corredoria e posteriormente houve um outro caso que foi apreciado pelo Conselho e tanto a Corredoria Geral do Justiça de São Paulo quanto o Conselho Superior da magistratura do mesmo estado confirmaram a orientação adotada pela permanente pela corredoria permanente dos registros de imóveis da capital José Roberto Ferreira Gouveia que hoje é titular de um cartório de protesto aqui na capital e que foi um valioso curador de registros públicos diz o seguinte abro aspas o prazo da perempição da hipoteca é fatal não suscetível de suspensão e interrupção de maneira que prossegue ele com a perempição que se conta a partir da inscrição não pode mais ser discutida a hipoteca e ainda remata cabe ao oficial do registro imobiliário cancelar a hipoteca até mesmo de ofício e essa é também autorizada a opinião de Narciso Orlando Neto Narciso que não sabe nos maiores doutrinadores dos registros públicos no Brasil atual no mesmo sentido previu a corredoria permanente dos registros imóveis da capital de São Paulo conforme eu há pouco mencionava em provimento agora cabe uma explicação esse provimento foi editado antes da vigência da Constituição Federal de 88 em que a relação entre as atividades judiciais e a congedoria permanente era mais tendente à hierarquia atenção para isso isso é importante porque eu não quero ser acusado de na via doutrinária indicar um caminho e na via judiciária tomar outro então essa ressalva digo eu aqui é de todo importante para quem tem sustentado é o meu caso que após o vigor do código político de 88 há necessidade de observância das normas constitucionais de repartição da competência legislativa e que isso interfere no tema da competência ou não para a edição de provimentos pelo poder judiciário para a regência das atividades de ex-judiciais ou ex-imóveis incluído evidentemente então repete-se aqui em provimento datado de 1º de fevereiro de 1988 a primeira vara de registros públicos de São Paulo previu aspas averbar-se por instância ou ex-ofício o cancelamento do registro de hipoteca perêmpita poder-se ia ter dito porém o cancelamento do registro perêmpito da hipoteca não é só o registro da hipoteca perêmpita mas é também o registro perêmpito da hipoteca o próprio registro está perêmpito está caduco moveu são duas mortes a da hipoteca e a do registro da hipoteca duas perempições falou-se assim acima na simples contagem do prazo pela folhinha é dizer pelo só manejo do calendário sem a necessidade de sindicância de outros fatos aliás é um dos motivos pelo qual se justifica a atuação do do registrador próprio esterofítimo nessa matéria mas ainda que assim seja e é nesse caso ou seja conta-se pela folhinha ou seja só pelo outro prazo há uma questão a considerar qual o termo a cor da contagem desses 30 anos que leva ao reconhecimento da perempição Ademai Franelli e José Roberto Gouveia Ferreira Gouveia afirmaram mas aqui note-se bem afirmaram isto antes da vigência do novo Código Civil Brasileiro de 2002 antes afirmaram isto antes e à luz do 238 da lei de 6.015 que o prazo se contaria da inscrição ou constituição da hipoteca ou seja do modo da hipoteca e não da contratação ou instituição dessa hipoteca ou seja pelo contrato diversamente após o advento do Código Civil de 2002 outra vez aí apareceu 2005 Francisco Eduardo Loureiro comentando esse mesmo artigo 238 da lei de 6.015 diz que o prazo tem por termo inicial a data do contrato e não a do registro da hipoteca pois a lei refere-se ao artigo 1485 do Código Civil Brasileiro expressamente assim estabelece na verdade o que houve é que a lei o Código Civil é que passou depois da doutrina da Demarca Franelli e José Roberto Ferreira Gouveia a indicar esse termo inicial como sendo a data do contrato parece ter razão portanto a meu ver Francisco Loureiro o artigo 817 do antigo Código Civil Brasileiro o Código Bevilacqua mencionava a possibilidade de perfazimento do contrato contando-se o prazo trintenal ou seja esse prazo de 30 anos desde a sua data ou seja a data dele contrato o 238 que é de 73 considerou a vigência do registro pelo prazo de 30 anos portanto alterou essa orientação do artigo 817 já não fez nenhuma remissão nenhuma menção nenhuma indicação relativamente a data do contrato de maneira que isso implicou a adequada compreensão de que esse prazo era do próprio registro está muito certo à luz do que dispunha o então o artigo 238 alterando a compreensão que havia no Código Civil de 1916 posteriormente todavia com o Código Civil de 2005 como está escrito aqui que é na verdade o Código Civil de 2002 que eu venho insistindo nesse equívoco toda vez escrever Código Civil de 2005 é o Código Civil de 2002 voltou-se no artigo 1475 a referência à data do contrato qual se dera no artigo 817 do Código anterior de fato é muito interessante não é só nesta hipótese há outras hipóteses em que o Código de 2002 voltando à redação do Código de 1916 praticamente repetindo essa redação alterou aquilo que no interregno havia sido já modificado do Código Civil anterior pela Lei de Registro dos Poucos de maneira que com o Código de 2002 voltou-se agora estamos falando do artigo 1485 a alusão à data do contrato então conta-se o prazo de 30 anos da data do contrato e não da data do registro em suma aparenta razoável que a verbação do cancelamento do registro perêmpito da hipoteca convencional se faça de ofício tanto que escoado trintênio fluente agora e novamente desde a data do contrato é assim e deve fazer este ofício penso eu porque uma das funções do registrador é preservar efetivamente a rigidez do registro e há uma coisa um aforismo muito interessante no direito de estar é mais ou menos pode-se dizer que seja clássico da doutrina espanhola no sentido de que registro inútil é registro nulo ou seja é um registro que não pode manter-se a função do do de imóveis não é não é uma função de museu mas é uma função de ainda que aqui e ali indique as situações históricas porque passo imóvel é sobretudo de manter a indicação da sua vitalidade jurídica daquilo que é que está vivo e é preciso muitas vezes indicar o que morreu nesta trajetória dos direitos e das vicissitudes referentes ao imóvel muito bem eu aqui encerro portanto esta transmissão que vai ao ar na quarta-feira próxima quarta-feira se Deus permitir dia 18 não é agradecer agradecendo a todos aqueles que se deram aqui ao dispêndio de tempo de assistir esta aula com essas dificuldades óbvias de gravação que por evidente não correspondem a excelência de trabalho que já vinha sendo prestado do ponto de vista técnico pelos valiosos servidores da da Arisp e da Unirregistral mas enfim como eu disse no início desta gravação em períodos de economia de guerra é preciso valernos das armas que temos e assim mostramos que por assim dizer resistimos na trincheira do direito registral o direito de imóveis merece a instituição merece os estadores em geral merecem os doutrinadores ao longo do tempo esforçando-se por descobrir as verdades do direito registral também merecem este esforço maneira que eu peço novamente encarecidas desculpas a todos por esta transmissão precária e vamos ver se logo podemos voltar ao agora já saudoso tempo em que as gravações se faziam e as transmissões faziam ao vivo lá dos bons estúdios da ONU Registral agradeço novamente ao desembargador Renato Aline a todos aqueles que nos assistiram e que nos tem tanto apoiado por esta via eletrônica e de modo novamente incisivo e particular ao doutor Flaviano Galhardo que demonstrou uma solidariedade comovente ao permitir-me manter-me em minha casa permanecer em minha casa para a gravação desta aula em vez de expor-me aos riscos de ir à cidade de São Paulo muito obrigado Música 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 Música